Oi gente, eu tô vindo com um vídeo aqui rapidinho, gente, uma receita que faz tempo que eu tô querendo fazer pra vocês, que é um aromatizante de ambiente, assim, pra gente usar com spray assim na casa, que é pra deixar a sua casa com aquele cheiro de casa limpa, cheirosa, casa chique, como diz, casa de rico. Aí eu vou fazer, experimentar com esse Wow Perfumes aqui, que eu comprei esse novo, pra experimentar esse cheiro e ver como é que fica, né? Eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço meu cheirinho de casa chique. Aí eu vou usar esse recipiente aqui que já tem medidor, olha, aí eu vou usar esse copo aqui de água, que já tem medidor também, que tem 350ml, água filtrada, que dura mais o seu produto, vou usar duas tampinhas desse aqui, vou usar primeiro o lustre amóvel de sua preferência, mas eu vou usar esse aqui de lavanda, vou usar duas tampinhas dele. E duas tampinhas do seu desinfetante de sua preferência, né? no caso, eu vou usar esse Wow Perfumes aqui. Duas tampinhas. É esse, quase que esborra tudo. E vou usar 100ml de álcool. Essa garrafinha que eu comprei tem 200ml, vou medir 100ml. Muito cheiroso esse Wow Perfumes. Essa receita eu vi na internet, gente, também, no vídeo de uma mulher aí, que depois eu vou colocar o nome dela aí embaixo no vídeo. E na receita dela, ela colocava aquele de detergente de pratos, o transparente, que é aquele clima, mas eu só tenho um desse aqui de coco aqui em casa. Aí ela usou meia tampinha, que a gente não vai fazer muita espuma, né? Só vou usar meia também. Aí eu vou usar esse de coco, que é o que eu tenho aqui. Aí vamos precisar desse borrifador, olha. Vou dar uma mexidinha logo aqui no produto, né? Ela mexeu na... Dentro do borrifador mesmo, eu vou mexer logo aqui. Pra espalhar também o... O lustra móveis. Eu gosto de bastante cheiro, gente. Eu vou colocar mais uma tampa desse Wow. Ficou um pouquinho na tampa, olha ali, o lustra móveis. Vou colocar na minha garrafinha agora. Vocês fazem aí, me diz como é que ficou de vocês. Tá muito cheiroso, gente. Tá muito cheiroso, gente. A espuma começou a subir. Vou deixar só até aqui mesmo. Olha, dá uma balançadinha, ó. Gente, é muito cheiroso. Experimentem aí, façam aí, vocês vão gostar. E esse é mais um vídeo hoje de receitinha aqui no canal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Foram esses produtos aqui que eu usei, olha. Vídeo bem rapidinho. Pra você deixar a sua casa bem cheirosinha. Com aquele cheirinho sempre de casa limpa, gente. Esse é o vídeo aí de hoje. Obrigada pelo carinho de vocês sempre aqui no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.